Oi pessoal, já estamos aqui, agora a gente vai ver as lojinhas para vocês, a gente vai lá no Museu Republicano ver se está aberta. É pessoal, está suspensa aqui, o do museu, mas eu já tinha vindo aqui, é bem legal, por causa do Covid, não está funcionando. Olha que santa linda, essa é a Nossa Senhora da Candelária. Pessoal, essa é a Igreja Matriz aqui de Itô, mostrei lá dentro já. E aqui é a pracinha, ali é o semáforo gigante, ali é um orelhão gigante, olha. Aqui tem um coreto, é coreto amor que fala? Um banco mercantinho, uma lotérica. Pessoal, ainda tem muita coisa fechada, aqui tem a Casa da Cultura que está fechada. A gente vai ver a lojinha aqui, de lembrança, tem um telefone gigante, uma cadeira gigante. Gente, vamos em outra lojinha aqui lá, não tinha nada de... nada que me agrade, não. Vai ficar aí. Oi? Essas na moradeira é bonitinha, né? Ai, gente, como não achamos nada, a gente está dando uma volta nessas ruas do lado aqui. Porque eu lembro que da última vez que eu vim, tinha umas outras aí, tinha umas lojinhas de decoração melhor. Vamos ver se acha alguma coisa. Vamos ver se acha legal. Amor, isso aqui é mais legal, né? Vamos ver? Ah, aqui tem coisa bem mais legal. Olha, ferro de passar, amor. Ai, que legal. Podia ver aqui, ó, tem as santas, ó. Parece aquela casa da azulejada de Santos, não parece? É o Museu da Energia Elétrica. Promoção, 50%. Oi, gente, só achei até agora um potinho que depois eu mostro pra vocês, de cristal. Comprei. Não sei se é cristal, pode ser de vidro, sei lá. Mas era bonitinho. Aí, até agora não achei nada. Não, até tinha umas coisas bem legais, tinha uma loja. Mas nada muito baratinho. Agora estou chegando numa outra igreja que eu vou estar mostrando pra vocês. Depois eu coloco o nome tudo direitinho. Essa igreja é bem antiga, amor. Essa igreja é bem antiga, amor. Gente, finalmente veio no sal do bar do alemão, que tem aquela parmetidiana famosa. E realmente é muito, muito boa. Gente, essa aqui é a bombonete que eu comprei lá. E tuco, eu adorei. E esse é um creminho que eu comprei lá também, da Saboaria Brasil. Gente, o cheiro é divino, maravilhoso. Esse aqui é a noite de verão. E assim, eu achei, assim, o preço dele não achei muito barato. R$69,90, ele é pequenininho. Vem quantas gramas? Então, 120 ml, tá? Então, não é um preço barato, mas o cheiro é divino. Eu, quando eu senti, falei, preciso comprar esse aqui. Então, assim, então foi minhas unicas comprinhas. Pessoal, independente que eu comprei pouquinho, a cidade de Itu é linda. Infelizmente, os museus estavam fechados, mas eu recomendo bastante a ida. O hotel que eu fiquei, o Ibis, ele fica ao lado do shopping, então é de fácil acesso. E de Uber lá para o centro, dá R$8,00. Então, foi muito rapidinho e compensa bastante. Vou deixar aqui o link para vocês do outro vídeo, que eu faço algumas comprinhas lá no shopping, tá bom? Beijos e até a próxima! Tchau, tchau!